Olá, amigo internauta! Hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto. Manchas de coloração marrom na cabeça do órgão genital masculino. Bom, é muito comum o aparecimento dessas manchas e deixa os pacientes bem assustados. Na realidade, tudo que aparece de anormal no nosso corpo faz com que a gente fique preocupado. Agora, de uma forma geral, manchas na região do órgão masculino, reprodutor masculino, na glande, principalmente na glande, está associada a uma hiperpigmentação de uma célula chamada melanócito. E esses melanócitos podem permanecer aí na região amarronzada por muito tempo. Então, é comum o paciente conviver por anos e anos e anos com uma mancha de coloração amarronzada que pode aumentar, que pode diminuir, que pode ser de área circunferencial, às vezes junto com algum tipo de candidíase, que é a balonopostite. E que, no final das contas, ou você deixa do jeito que está, ou então procura um tratamento médico. O tratamento médico, quando faz o diagnóstico dessas manchas marrons, é diagnosticado como hiperpigmentação. Esse diagnóstico de hiperpigmentação é feito não pelo urologista, e sim pode ser feito, não é necessário, pode ser feito pelo dermatologista, que aí vai fazer algum tipo de tratamento para eliminar essa pigmentação. Dentre os mais comuns, seria a aplicação de laser, para promover a despigmentação dessas regiões mais amarronzadas, mais escuras. O que é muito interessante nesse assunto é como é comum o aparecimento dessas manchas, como as pessoas ficam assustadas. E sim, existe tratamento. Agora, o tratamento vai mais pelo lado estético, e menos para o lado de ser uma doença, virar uma doença, se transformar em outra doença. Se aparecer uma doença ali, é uma segunda doença, não é por causa dessa pigmentação marrom de uma forma geral. Por isso, o vídeo é só uma orientação. Se você quiser realmente saber o que está acontecendo, você deve procurar um médico, de preferência um urologista, pelo menos dá o diagnóstico para você saber o que poderá ser feito com essa mancha marrom no órgão genital masculino. Obrigado. 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 Obrigado.